Ó Santo Deus, que maravilhado Tu é muito mais do que eu possas pensar Ó Santo Deus, que me faz a labração Sobre o Deus que sabe me maravilhar Ó Santo Deus, que maravilhado Tu é muito mais do que eu possas pensar Ó Santo Deus, que me faz a labração Sobre o Deus que sabe me maravilhar E não há outro como Tu 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 Ó Santo Deus, que maravilhado Tu é muito mais do que eu possas pensar Ó Santo Deus, que me faz a labração Sobre o Deus que sabe me maravilhar